Boa tarde, como estão? Queria falar um pouco daqui da materialização do projeto de lei que visa a eliminar o acesso à internet. Dizer que nós precisamos fazer alguma coisa. Este país vai de mal a pior. Este país está de mal a pior, sinceramente. É uma lástima. Só pedimos vocês que são do direito ou vocês conhecedores de lei, digam-nos o que podemos nós fazer. Quais são os primeiros passos para processarmos este assunto? Quais são os primeiros passos? Quais são os primeiros passos que nós podemos ter? Os primeiros passos que podemos dar, desculpa. Para começarmos já. Sei lá, uma manifestação sobre este assunto, porque eu vejo muito nas redes sociais, vamos manifestar, vamos manifestar, vamos processar. Mas, na verdade, eu vou dizer uma coisa. Muitos de nós só nos limitamos a falar na neto. Nos Facebooks, no WhatsApp, nos grupos. Mas, na maioria, são covardes. Covardes. São covardes. Não têm coragem. Não têm coragem. Só falam, agitam. Mas muitos não têm coragem. Não têm coragem. Não têm coragem. Desculpa. E triste. Porque assunto da internet. Muitos jovens, eu vejo muitos jovens, estão preocupados com esse assunto da internet. Mas, quando nós andávamos, sensibilizávamos jovens, vamos fazer uma pequena marcha por Cabo Delegado, vamos chegar ao nosso chefe do Estado, pedir alguma satisfação, que nos digam alguma coisa pelos nossos irmãos que estão a morrer em Cabo Delegado. Ninguém conseguiu fazer. Ninguém conseguiu comentar nas redes sociais, dizer vamos sair às ruas. Ou vamos criar uma associação. Apoio. Vamos. Não vi. Não vi, sinceramente. se vi foram poucos. Nós estamos mais preocupados com a internet do que com a vida. Nós damos mais valor à internet do que um ser humano. É muito triste. É muito triste. Há dias atrás, eu fiquei tão revoltada, mas tão revoltada, porque ouvi o chefe das defesas e seguranças a dizer assim, situação de Cabo Delegado está estável. Eu pergunto, está estável em quê? Está estável em quê? Situação de Cabo Delegado. Está estável em pessoas morrerem sem saber os porquês. Está estável em militares saírem para a missão que não sabem a que se deve. Está estável em idosos que não têm capacidade de fugir, de defender-se, morrerem. Está estável. Está estável ficarem trancados dentro das suas casas sem sair nem procurar alimento porque a vila foi tomada pelos insurgentes. Está estável. Está estável vermos nossos irmãos já serem dissipados, nós assistirmos em câmeras lentas. Está estável. Está estável vocês sentados a tomarem dos melhores vinhos, a fazerem de melhores festas. Está estável. famílias morrendo de fome. Está estável. Se até nós que estamos aqui na capital estamos a passar mal de fome, passamos necessidades, imagina quem está do outro lado onde há guerra. Que estabilidade é essa que temos? Com todo o respeito, eu pergunto que estabilidade é essa que está a cabo delegado? jovens, nós somos a seiva desta nação. Este país é nosso e se nós não lutarmos por ele, ninguém irá lutar por nós. Porque nós se vemos está cheio de ambiciosos, cheio de ambiciosos que nos dirigem. Este país está cheio de ambiciosos. Nós estamos preocupados com a população, não estão preocupados com nós como povo. O interesse dele está nos filhos, nos netos e no seu bem-estar. E nós? E nós? Vamos para onde? Também, como já dizemos, o Samir tem dono, tem dono mesmo. E se nós não lutarmos, não seremos os donos. neste país para viver esboel precisa ser lambibota. Muitos lutaram por nós, tentaram nos alertar, mas já se foram e só ficamos nós. E se nós não acordarmos, quem irá acordar por nós? Vamos lutar pelo amanhã dos nossos filhos, dos nossos netos. Vamos aproveitar os que ficaram, que querem lutar com nós, que querem fazer esse Moçambique melhor. Queremos um só Moçambique, não Moçambique dividido. Cabo Delegado também é Moçambique, mas nós estamos a normalizar tudo o que está a acontecer em Cabo Delegado. Se ver, o país está a funcionar normalmente, as extrações dos minerais estão a funcionar normalmente, o gás está a ser extraído normalmente, carvão mineral está a ser extraído normalmente. mas somos um só Moçambique. Lá está sem morrer, estão a chorar e nós estamos a viver normalmente, como se nada tivesse acontecido. vamos nos chamar jovens, vamos nos unir, nós precisamos de união neste país. Nós jovens é que temos que nos unir e lutar pelo nosso país, lutar pela nossa pátria, porque senão vamos mais para o fundo do poço. Vamos mais ainda para o fundo do poço. É triste ver que choramos tanto por internet, mas não choramos tanto pela vida de um ser humano. E vocês, polícias, quando disse temos uma greve pacífica, saibam que greve pacífica não é só do povo ou de nós civis, greve pacífica é para todos, até polícia, professor, enfermeiro, greve pacífica é para todos nós, porque estamos a reivindicar não só os nossos direitos, mas os vossos também. Deixem de se acovardar, parem de se acovardar, parem de se acovardar. quando andávamos nas marchas, nos atiravam com gases lacrimogênios, nos atiravam com balas de borracha, nos atiravam com AKP-M's, blindades cheios, onde é que tiravam combustíveis para andar atrás de população com aqueles blindades e hoje para ir guerrear lá? Não vemos tantos tantos blindades além disso, os mesmos que nos atiravam com gases lá, são alguns que estão lá e já perderam a vida a outros lá, mas nós estamos aqui a chorar por vocês também, então pensem irmãos, antes de agirem, pensem.